Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E olha só, gente, o luxo que está na nossa aulinha de hoje. Eu confesso, gente, que eu nem sei qual que tá mais bonita, mas como as duas é pra mim, então eu tô satisfeita com as duas. Já quero te convidar aí a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aí o seu like, seu comentário, tá? Porque ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Hoje nós vamos fazer, gente, essa bolsinha aqui, tá? Pra carregar aí celular, algumas coisinhas, olha, bem bonitinha, bem fácil de fazer, rápida também. Na nossa aulinha anterior a gente fez os apliques, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo dessa margarida com uma folhinha bem bonita, olha que graça, perfeita, tá? E hoje a gente vai fazer a parte do lavanda com lilás candy, que é a nossa bolsinha. Olha que graça, gente, uma alça, que você pode estar utilizando ela com ou sem a alça, tá? Que fica muito bonitinha. Aqui eu coloquei, ó, um celular, até pra vocês verem como é que fica. Aqui é o meu celularzinho velho, olha, que eu comecei a gravar aqui no canal. É um Motorola de 36 GB. Pensa na luta que era, né, a gente gravar um vídeo de 40, 60 minutos e tinha que dividir em duas partes porque não tinha memória. Mas olha, tá aqui, ficou bonitinha, gente, perfeita. A minha alça aqui, ó, olha que graça, com as duas cores, ficou perfeita. Aqui eu usei o balé, tá? Da Barroco e o rosa candy. E aqui eu usei o lavanda e o lilás candy, gente, ficou perfeito. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Se fazer, me marca no Instagram. Se você não me segue no Instagram, tem o mesmo nome aqui do canal, Renata Chaves Artes, tá? Me siga no Instagram, siga também na nossa página no Facebook. Eu posto conteúdo lá todos os dias, tá bom? Então, vamos lá? Tenha todos uma ótima aula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Para a nossa videoaula, eu vou estar utilizando aqui a agulha 3 e a de número 4. Se você quiser, pode usar só a de número 3, tá? Ou 3 e a 3,5. Eu vou usar de número 4 porque na alça da minha bolsa, eu trabalho com dois fios, tá? De número 4. Então, eu vou estar utilizando a 4 para fazer a alça. E para estar fazendo a bolsinha, eu vou estar utilizando a de número 3, tá? Um cortadorzinho para a gente ir cortando os fios. Vou estar utilizando aqui a cor lavanda, tá? 6394 Barroco Max Collor. Pode ser o barbante de sua preferência, tá? Essa daqui é lavanda, 6394. E o lilás candy, 6006, tá? Também, Max Collor da Barroco. E os dois é número 4, tá? Essas aqui são as cores que eu escolhi. E vou estar utilizando, olha só, o apliquezinho que a gente fez na nossa aula anterior. Vou deixar o link, tá? Do passo a passo, na descrição do vídeo, a gente fez essa florzinha linda, margarida. E a folhinha também, tá? Eu vou estar utilizando elas para estar aplicando na minha bolsinha, tá? E para fazer a colagem do meu aplique, eu vou estar utilizando cola quente. Você pode estar utilizando a cola de sua preferência também, tá? Eu estou passando essa listinha aqui, gente, porque é o que eu utilizei aqui no passo a passo, tá? Mas não necessariamente que você tem que fazer dessas cores e usar o mesmo material que eu, tá? Você vai usar o material que você tem aí na sua casa e vai fazer o trabalhinho do seu jeitinho aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer minha bolsinha com a cor mais escura, que é o lavanda. Então, eu vou começar com o lavanda. Ó, vou começar aqui dando minha laçadinha. E vou fazer oitenta correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vou fazer oitenta correntinhas aqui. Olha só, trabalhei aqui oitenta correntinhas. Vou dar aqui minha laçadinha e vou contar uma, duas, três, na minha quarta correntinha. Por quê? Na minha terceira aqui, ó, já vou ter essas duas correntinhas que vai ser meu primeiro ponto alto. Então, fiz oitenta, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha eu vou entrar. Vou entrar na quinta. Na quinta correntinha eu vou entrar, vou deixar esse primeiro ponto com três correntinhas. E vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui. Um ponto alto. Até chegar na minha última correntinha, a gente vai fazer a curva, tá? Mas até chegar lá, a gente vai trabalhando um ponto alto para cada correntinha de base. Ó, vou trabalhar assim. Um ponto alto para cada correntinha, até chegar na minha última correntinha. Chegando na última correntinha eu volto pra gente trabalhar a curva, tá? E finalizar a nossa primeira carreira. Olha só, trabalhei um ponto alto para cada correntinha. Cheguei aqui, ó, na minha última correntinha. Nessa última correntinha a gente trabalha sete pontos altos. Pra que a gente possa conseguir fazer a curva, tá? Então, ó, um, tudo na mesma correntinha, ó. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Gente, só foi eu começar a gravar. O homem veio cortar a grama do meu vizinho. Seis e sete. Ó, sete pontos altos. Tudo aqui na mesma correntinha, tá? Já fizemos aqui a curva. E agora a gente segue trabalhando um ponto alto para cada correntinha que a gente tem aqui, tá? Até chegar no nosso último ponto, ó. E vou trabalhando um ponto alto para cada correntinha de base. Vai ficar um pontinho de frente pro outro, ó. Então, eu vou seguir até o final da carreira. Chegando no final da carreira eu volto pra gente iniciar a segunda. Olha só. Ficou assim, tá? Nossa tirinha. Nossa primeira carreira. Aí aqui, ó. Nessas partes das correntinhas aqui, ó. Vem cá nessa primeira aqui, ó. E faço um ponto alto. Porque desse lado fica um ponto alto. E do outro lado meu ponto é formado por três correntes, tá? Pra iniciar a próxima carreira... Ah, detalhe, gente. A gente vai precisar aqui de cinco carreiras de vai e vem. Deixa eu mostrar aqui o rosa pra vocês, ó. Cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro. Cinco carreiras de vai e vem. Vai e vem. Aí, a gente vai trabalhar todo esse espaço aqui. Quando chegar na curva a gente trabalha junto. Porque o restante aqui é só ponto alto, só ponto alto, tá? Então, quando chegar no primeiro ponto do aumento a gente trabalha junto. Sempre que você chegar aqui no último, ó. Eu vou fazer duas correntinhas. Pode ser três. Aqui eu vou fazer duas. Porque aí não vai ficar aquele espaço que fica entre um ponto e outro cá no início. Então, faço aqui duas correntinhas. Vira e segue. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no primeiro pontinho da curva, tá? E a gente vai trabalhar a partir dessa carreira aqui junto só a curva. Porque o restante, ó. É só ponto alto sobre ponto alto. Essa daqui é a nossa segunda carreira, tá? Ela vai até a outra ponta. Então, ó. A gente fica assim, tá? Ponto alto sobre ponto alto e a gente trabalha junto a curva. Vou seguir, então, até chegar na curvinha. Ó. Finalizei a minha faixa e ficou assim, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui, ó. No meu primeiro ponto do aumento, ó. Nós temos sete pontos altos aqui. A gente vai trabalhar dois pontos altos para cada ponto de base. Vamos ficar com quatorze, tá? Então, nesse primeiro eu já venho e trabalho dois pontos no primeiro aumento, né? Ó. Eu vou marcar aqui, ó. Esse primeiro ponto. Que é onde a gente inicia a nossa curva, tá? Se você não quiser marcar, não precisa. Eu vou marcar porque como a gente vai trabalhar só a curva, tá? Aí fica marcadinho. Sempre que a gente chegar aqui, a gente está junto. E vou colocando aqui, ó. Dois pontos altos para cada ponto, ó. Eu tenho quatro. No próximo mais dois. Fico com seis. No próximo mais dois. Fico com oito. No próximo mais dois. Fico com dez. No próximo mais dois. Fico com doze. E no meu último ponto aqui, ó. Da curva. Mais dois. Fico com quatorze. Tá? Gente, perdão. Fiz aqui um aumento. Dois, três. Nesse quarto aqui, ó. É três pontos. Ó. Então, eu tenho aqui um, dois, três aumentos, ó. Um, dois, três. No quarto é três pontos. Então, a gente fica com quinze, tá? Aí vem, ó. No próximo, dois. No próximo, dois. E no próximo, dois. Tá? Trabalhamos aqui os sete pontos. Ficou dois, dois, dois. Aqui no meio, ó. No pontinho do meio. A gente colocou três. Dois, dois, dois. E a gente segue aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar agora no final da carreira. Eu vou marcar também aqui esse último ponto aqui, ó. Do aumento da curva, né? Porque eu vou voltar com vocês quando a gente chegar na curva da próxima carreira, tá? Então, eu vou trabalhar no ponto alto sobre ponto alto. Chegou no final, a gente trabalha aqui um ponto alto. Eu vou subir duas correntinhas e já vem aqui, ó. No próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto. Aí, quando eu chegar aqui no alfinetinho de novo, que é a nossa curva, a gente vai estar junto, fazendo a curvinha juntos. Tá bom? Então, finaliza aí a sua segunda carreira e já dá início a sua terceira. E a gente se encontra aqui na curva. Espero que vocês tenham entendido aqui, tá? Na curva a gente ficou com dois, quatro, seis. Seis, seis, doze. Treze, quatorze, quinze pontos. Olha só. Já iniciei aqui, então, minha terceira carreira, tá? E cheguei aqui na curva. Aqui está o nosso primeiro pontinho. E nesse primeiro ponto aqui que eu coloquei meu alfinetinho, eu vou colocar meu primeiro aumento. Que são dois pontos altos, tá? Dois pontos altos. No próximo, é um ponto sozinho. No próximo, o aumento. Dois pontos juntos. Um, dois. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, é um aumento. Dois pontos juntos. No próximo, um sozinho. 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 E a gente faz isso por toda a nossa curva. A gente começou, então, no primeiro ponto com aumento. E a gente finaliza no último ponto com aumento. Dois pontos altos. E a gente faz isso por toda a nossa curva. E a gente faz isso por toda a nossa curva. Dois pontos altos. Então, a gente iniciou no primeiro com aumento. E no último, a gente finaliza com aumento. E segue até o final um ponto alto para cada ponto de base. Chegou no último ponto, sobe duas correntinhas. Ou três, se assim você preferir. E volta, tá? Quando a gente chegar aqui no outro alfinetinho, eu volto pra gente fazer a curva juntos. E volto com vocês, tá? Na carreira de número quatro. Essa daqui é a carreira de número três. Então, finaliza aí a sua carreira. E na curva da carreira número quatro, a gente volta aqui. Olha só. Já iniciei, então, minha quarta carreira, tá? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta. E cheguei aqui já na curva. Ó, nosso primeiro pontinho. É o nosso alfinetinho. Eu vou tirar aqui. E aqui no nosso primeiro ponto, já inicio com o aumento. Dois pontos juntos. Um. E dois. E já vou marcar aqui o primeiro. Que é onde a gente vai iniciar o próximo aumento da nossa última carreira. Que vai ser a quinta carreira. E ó, na outra carreira, a gente trabalhou um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Nessa quarta carreira, é um aumento, dois sozinhos, tá? Então, eu fiz aqui um aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, um sozinho. E no próximo, meu aumento. Dois pontinhos juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, um sozinho. E no próximo, meu aumento. Dois pontos juntos. No próximo, um sozinho. E no próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. Dois pontos juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. E no próximo, um sozinho. Fiz aqui o meu último aumento. A gente segue agora fazendo um ponto alto para cada ponto. Até chegar no nosso último ponto alto. Onde a gente vai subir lá as duas correntinhas. E iniciar nossa quinta e última carreira. Fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Até chegar aqui na nossa curva, tá? Chegando aqui na nossa curva, eu volto com vocês. Pra gente fazer a curva juntos. E já finalizar nossa última carreira. Então, segue aí até o final da quarta. E já volta com metade da quinta aí pronto. Pra gente fazer a curva juntos. Olha só. Já iniciei minha quinta e última carreira. Tá? Fica assim a base. Aqui já cheguei na curva. Aqui na minha curva, gente. Eu observei um excesso de pontos, tá? Então, se você chegou aqui. Você viu que tá meio assim. Você pode diminuir os pontos aqui nessa última carreira. Ou se você perceber que está emborcando. Você pode aumentar. Porque essa última carreira aqui. A gente não vai fazer mais nada nela, tá? Ela vai ficar assim, ó. Tá? Então, você pode adaptar aí na sua tensão de ponto. O meu rosa eu trabalhei com agulha 2,5. E acho que é por isso que ficou assim. Sabe? Só aqui, ó. Eu vi que tá com um pouquinho de excesso, ó. Mas porque aqui eu tô trabalhando com a 3, né? E lá no rosa, eu tô seguindo o padrão da rosa. Na rosa eu trabalhei com a 2,5. Então, eu vou trabalhar aqui um aumento, tá? Eu vou diminuir agora. O certo seria... Aqui eu trabalhei um aumento, dois sozinho. Um aumento, dois sozinho. Aqui agora seria um aumento, três sozinho. Um aumento, três sozinho. Se o seu não tá emborocando, você segue, tá? A sequência. Um aumento, três sozinho. Um aumento, três sozinho. Aqui eu vou diminuir, porque tá com um excesso. Então, eu vou trabalhar aqui um aumento. E vou trabalhar um... Um... Dois... 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 Três... Quatro... Cinco sozinho. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui. Um, dois, três... Vou trabalhar cinco aumentos. Então, eu trabalhei aqui um, vou colocar um aqui, um no meio, cinco aumentos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro sozinho. Um aumento. Um, dois, três, quatro. Aqui eu vou trabalhar cinco e um aumento. Lembrando que essa parte aqui eu tô adaptando, tá? Pra minha tensão de ponto aqui, pra não ficar embabadado. Um, dois, três, quatro, cinco, um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, deu uma melhorada, tá vendo? Ó, trabalhei cinco aumentos na minha curva. E agora, eu vou descer ponto alto sobre ponto alto, até chegar no meu último ponto alto. Chegando aqui no meu último ponto alto, você não corta o seu fio, porque nós vamos trabalhar essa lateralzinha aqui, tá? Cheguei, meus amores, ao final da minha carreira. Fiz aqui já, ó, o último ponto alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Nesse ponto alto, só pegando agora nessa lateral, tá? Ó, neste ponto alto. Bem aqui, ó, na cabecinha dele, a gente faz um ponto baixo. No meio aqui, dois pontos baixos, ó, pegando esse ponto. Nesse outro ponto, dois pontos baixos, ó, pegando do ladinho do ponto. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, ó, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. E vamos assim, até chegar no último ponto, ó. De dois em dois. Cheguei aqui no último, ó. Nesse último ponto, ele é formado por duas correntes, tá? Então, eu vou colocar dois pontos baixos aqui. E vou vir cá, ó, na corrente cá em cima, ó. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, já posso cortar aqui o meu fio. Ó, e puxo. Fica assim. E a nossa base está pronta, tá? Como eu disse pra vocês, ela ficou um pouco assim, babadado. Porque eu trabalhei com agulha de número três. E eu segui o mesmo padrão da rosa. A rosa, eu trabalhei com a dois e meio. Mas aqui não vai atrapalhar em nada, tá? Ó, o excesso é bem pouquinho, ó. Tá? E aqui eu consegui dar uma ajeitada, né? Colocando apenas cinco aumentos aqui, tá bom? E você pode fazer isso também no seu. Se ficar com excesso de ponto, você diminui aqui a quantidade de aumento. E se ficar emborcado, você aumenta, tá? E agora, a gente vai fechar a nossa bolsa. Essa carreira aqui, ó. E a última é a nossa frente do trabalho, tá? Então, a gente vai fechar deste lado assim, ó. Pra cá. Pra na hora que fechar a bolsinha, ela ficar assim. Tá vendo? Aí, eu vou medir aqui pra vocês a altura que eu vou fechar aqui o meu. Vou arrematar essas pontinhas aqui logo. E pra arrematar essas pontinhas, esse daqui eu já fui trazendo, né? Eu vou dar um nozinho. O nosso barbante número quatro, ele tem quatro perninhas. Parto elas aqui no meio, ó. Vou dar aqui dois nozinhos. Aqui ainda peguei três, mas não dá nada, ó. Um, dois. Passo aqui por trás de alguns pontos. Passa daqui. Eu vou puxá-la aqui pra dentro. Um, dois. Vou pegar aqui a agulha 1.75. Pra passar ela aqui por baixo, ó. Vou passando ela por trás de alguns pontos. A praticidade que tem de fazer o acabamento. No fio de polipropileno, nem se compara, né? Que você tem que tá dando nozinho, escondendo ponta. Às vezes ainda tem que tá dando pinguinho de cola, dependendo do trabalho que você estiver fazendo. Né? Já no de polipropileno, passa o fio ali pra trás, corta o queima e tá pronto. Rapidinho. Ó, mas tá aqui. Ó, dá nem pra ver, tá vendo? Então, vamos lá. Pra gente fechar, eu vou fechar com o lilás cante, tá? Nossa outra cor de fio. Olha só. Eu tirei aqui as medidas, tá? Pelo meu celular. Eu contei 34 pontos aqui e marquei aqui no 35. Aí, contei mais 34 pontos e marquei aqui no 35, tá? Aí, ficou assim. Ó, minha marcação. Vou começar por esse ponto aqui, que a gente colocou o ponto baixo, tá? Aqui. Aí, dele, ó, fui contando 34 pontos. No 35, eu marquei. Aí, contei a partir do próximo mais 34 pontos. No 35, eu marquei. A gente vai fechar assim, ó, tá? Esse pontinho aqui marcado, a gente não vai trabalhar nele. Ele é o meio, tá? Aqui da nossa base, ó. Bem assim, ó. A gente vai juntar esse pontinho com esse e ele vai ficar aqui, ó, sem trabalhar. Porque nessa carreira aqui, a gente trabalha embaixo, tá? Isso você vai ver aqui a gente fazendo, tá? Então, ó, 34 pontos. Vou começar por esse ponto que está marcado. E a minha, aqui minha parte inicial, tá? Aí, eu vou virar aqui, porque esse acabamento vai ficar viradinho pra frente. Então, eu vou começar nessa posição, tá? Aí, vocês vão ver certinho o que que eu quis dizer aqui. Deixa eu só caçar a minha ponta do lilás aqui, que eu já perdi de novo. Aqui. Ó. Com a agulha de número 3. Vou dar aqui, fazer um ponto baixo. Ó. Aí, eu vou vir, ó, nesse pontinho aqui do canto, ó. Aqui no ponto baixo mesmo, ó. Tá vendo? Nesse pontinho. E vou pegar lá aquele ponto marcado. Ó. E vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo. Eu já posso tirar esse alfinete, porque eu não preciso mais dele. Ó. Fiz o ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. Deixa eu arrumar aqui. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Laçada na agulha. Vou voltar no mesmo lugar. Pegando o ponto da frente e o ponto de trás aqui, ó. Tá? E a gente vai trabalhar 2 pontos altos. 1. 1. Só é chatinho esse primeiro aqui, porque, às vezes, a gente puxa o ponto do ponto baixo. Ó. Ó, dois. Então, subi, fiz um ponto baixo, subi três correntinhas, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Aí, eu vou pular dois pontos de base. Um, dois, e lá atrás também. Um, dois, um, dois. Aqui no próximo, ó, um ponto baixo. Deixa eu só ver se eu peguei aqui certo. Tem que contar um, dois, e atrás também um e dois. É, aqui eu peguei aqui. Ó, isso. Ó, vou pular um e dois, e atrás também um e dois. No terceiro, ó, a gente entra e faz o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, sobe três correntinhas, e no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Um e dois. Pula dois pontos de base, tanto na frente como atrás, e no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo lugar, a gente trabalha mais dois pontos altos. Um. E dois. Pula dois pontos de base na frente, e atrás, e no terceiro, entro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo lugar. E assim, a gente vai fazer até chegar lá embaixo, tá? Ó, pula dois pontos na frente, e atrás, e no terceiro, um ponto baixo. E olha como vai ficando aqui. Subo duas, três correntinhas, no mesmo lugar, dois pontos baixos. Você não pode esquecer de pegar a alça de trás, tá? O ponto de trás, e na mesma direção, que é pra dar certo cá no final. Pula um, dois, tanto na frente como atrás, e no terceiro, entro e faço um ponto baixo. Vou fazer assim, até chegar aqui no último ponto, tá? Ó, vai ficando assim, trabalhando, ó, a frente e atrás, tá vendo? Ó. Olha só, como que ficou aqui. Se você pegar certinho dois pontos, pulando dois pontos, vai dar certinho aqui, ó. Vou pular os dois pontos, vou vir aqui, ó, no último ponto, pegando de trás e da frente. Aí, vai ficar esse ponto aqui, sem trabalhar, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, o meu ponto baixo. Subo as três correntinhas. Vou tirar no alfinete, porque eu já sei, né, que esse ponto aqui é o que a gente vai trabalhar aqui embaixo. Aí, ó, vou trabalhar aqui dois pontos altos. A gente vai fazer o cantinho aqui agora, ó, dois pontos altos. Aí, eu vou vir nesse ponto aqui, ó, que a gente pulou, que a gente deixou sem trabalhar, ó, aqui, tá vendo? Pegando aí de lado e vamos trabalhar o ponto baixo, ó. Fiz o ponto baixo, três correntinhas, volto no mesmo lugar, dois pontos altos. Um e dois. Vou pular a próxima carreira, tá? Aí, no próximo, pegando aquele pontinho aqui, ó, de baixo. Um ponto baixo, três correntinhas. No mesmo lugar, dois pontos altos. Aí, eu vou pular a minha próxima carreira. Na próxima, vou pegar aqui, ó, pontinho aqui de baixo. Um ponto baixo. Três correntes. E dois pontos altos no mesmo lugar. Quando eu cheguei aqui no meio, é a nossa primeira carreira, né, ó. Tá vendo? Meinho aqui. Eu não vou pular um ponto, eu vou vir aqui já no próximo, ó. Pegar ele aqui embaixo, ó. Não vou pular uma carreira, vou vir nesse ponto. Isso. E vou trabalhar mais um biquinho, tá? Então, aqui no meio, a gente vai ficar com dois. Três. Aí, dois pontos altos, que é pra dar certinho a nossa curva, tá? Ó, o nosso cantinho, ó, como que ficou. Então, fiz aqui. Aí, sim, pulo. A próxima carreira, na próxima. Vou pegar aqui o meu pontinho. Mas sempre vendo, gente, se tá certinho, é o ponto que você está pegando, tá? Pra não ficar torto. Três correntinhas. No próximo. No mesmo lugar, perdão, dois pontos altos. Aí, vou pular a próxima carreira. E no próximo, pegando aqui esse pontinho. Três correntinhas. Dois pontos altos. Ó. Aí, eu já vou vir nesse ponto, ó. Pegando a frente e atrás, ó. Um ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar essa lateral como a gente trabalhou a outra. Ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo lugar, dois pontos altos. Aí, tu pula dois pontos de base. Tanto na carreira da frente, como na de trás. E pega um ponto baixo. E vai fazendo o biquinho até chegar lá no finalzinho. Dois pontos no mesmo lugar. Aí, pula dois pontos. Tanto na carreira da frente, como na carreira de trás. E repete, tá? E ó, como ficou. Meus cantinhos, a parte de baixo, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinho. Aí, vou fazer até chegar aqui em cima, ó. Olha só. Cheguei aqui no final, tá? Pra fazer aqui, ó. Vou pular dois pontos. E aqui no próximo pontinho, vou pegar aqui esse cantinho do meu ponto baixo. Aí, vou pular os dois pontinhos aqui de base. Vou vim cá e finalizar com um ponto baixo. E aí, vou pular os dois pontinhos aqui. Fiz aqui meu ponto baixo, faço uma correntinha. Já posso cortar aqui o meu fio. E vamos fazer o acabamento das duas pontas. Pra gente trabalhar a alça antes da... A gente vai trabalhar a alça antes da colagem, tá? Ó, eu vou puxar esse fio aqui atrás, ó. Ela é uma bolsinha que dá pra você usar com a alça. E sem a alça também, tá? As minhas duas aqui, eu vou colocar a alcinha. Porque as duas é pra mim, né? Acho que não tem 30 dias, gente. Foi antes do Natal. Antes do Natal, a mamãe deu uma capinha pro meu celular. E me deu também a película. E eu já consegui quebrar ela. Meu celular vive caindo no chão. Então, isso aqui ajuda bastante, né? Aí, eu vou fazer duas capinhas pra mim. Porque sempre eu vou na rua com ela. Tipo, só de companhia. Eu só levo o celular, um cartão, uma identidade. Então, não tem necessidade de levar a bolsa. Quando eu sou de levar, muita coisa assim. A não ser que ela vá pra consulta. Aí, eu tenho que levar meu kit de emergência, né? Meu kit passatempo. Que é uma bolsa com linha, com agulha. Mas, se for pra coisa rápida, assim, pra resolver no centro. Aí, eu levo só meu celular mesmo. Minha identidade e o cartão. E isso aqui cabe tudo. Ainda cabe um gloss ainda. Ó, passa aqui por trás. Ó. Tá pronto. Agora, nós vamos trabalhar a nossa alça. Pra depois eu trabalhar a colagem, tá? Porque aí, eu ligo a pistola uma vez só daí. Pra trabalhar a colagem tudo aqui. Vamos lá. Pra fazer a alça, eu vou trabalhar com as dois... Com os dois fios, tá? Com os dois fiozinhos. Com a agulha de número quatro. Dou minha laçadinha aqui, ó. E vou trabalhar... A questão da alça, gente... Aí, vai de você, entendeu? Também que tu quer a sua alça. Eu vou deixar um pedaço aqui, ó. Porque eu vou usar um pedacinho do fio pra pregar na bolsa, tá? Então, vou deixar esse pedacinho aqui. É suficiente também, tá? Então, dou aqui minha laçadinha inicial. E pra mim aqui, eu vou trabalhar cento e cinquenta correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cento e cinquenta correntinhas com os dois fios, tá? Com os dois fiozinhos. Ó, um cordão de cento e cinquenta correntinhas pra trabalhar a minha alça. Tá? Com os dois fios. Você pode fazer maior. Aí, depende. Pode fazer menor, tá? Se a pessoa for grande... Eu não sou grande, né, minha gente? Eu sou gordinha, mas não sou grande. É... E pra mim, esse tamanho que deu bom. Tá? Cento e cinquenta correntinhas. Aí, vai depender, né? Se sua cliente quiser maior. Fiz aqui cento e cinquenta correntinhas. Vou fazer aqui só mais uma, só pra me puxar, ó. Eu vou deixar esse pedaço aqui pra me fazer a prega lá na bolsa. Bem... A minha prega também, gente, é bem simples, tá? Mas, ó, ter certeza que não vai soltar, não. E é uma impressão assim. Mesmo que você coloque a alça, depois que a sua cliente fala, não, eu queria sem alça. Aí, você pode ir lá e meter a tesourinha e cortar, tá? Vamos lá. Ó, tenho aqui... Deixa eu só caçar aqui, meu ponto baixo tá aqui. Ó, vou pegar ela aqui. Vou passar, entrar aqui, ó, nesse ponto baixo. Ó, vou puxar. Vou puxar as duas perninhas aqui no ponto baixo. Tá? Aí, vou entrar com ela aqui pra dentro. As duas pernas. Ó, agora eu vou pegar essas duas perninhas e vou vir aqui, ó. Vou dar umas três voltas, ó. Uma pra cá, virei pra lá. Voltei cá. Bem no pezinho da alça, ó. Fiz uma. Fiz duas. Vou dar duas, porque eu deixei pequeno aqui o cordãozinho. Vou dar um nozinho ali atrás. Ó, tá vendo? Fica bem coloridinho, não dá nem pra ver. Aí, aqui dentro é que eu vou fazer o acabamento das duas pontas. Vamos entrar por trás aqui, ó, do fio. Passa aqui uma perninha, dê mais um nozinho. Procure deixar isso o mais seguro possível, pra não correr o risco, né, de soltar. Eu vou descendo aqui pra baixo agora, ó. Com essas pontas. Pra esconder aqui, ó. Bem escondidinho. Vou puxar aqui certinho as correntinhas, ó. Pra gente pegar cá, do outro lado também. Vou puxar aqui no ponto baixo. E vou puxar aqui pra dentro. Feito isso, a gente vai fazer o vai e vem, ó. Pegar as duas pontinhas lá, dar uma ajeitadinha aqui. E vamos passar aqui, ó. Abraçando a alça duas ou três vezes. Vai depender do tamanho que você deixou sua cordinha, né? Ó, passei uma. Passei duas. Vou dar aqui um nozinho. E vou puxar agora, descendo. E vou puxar agora, descendo. E vai depender do tamanho que você deixou sua cordinha. E vai? Você pode pingar Um pinguinho de cola, se preferir, tá? Bom, minhas alcinhas já estão Presas e firmes aqui Ó E agora vamos começar A colagem das nossas flores Olha só Aqui na nossa bolsinha Você pode deixar ela assim aberta Tá? Eu ia deixar a minha aberta Depois eu optei por fechar Pode colocar o botãozinho magnético Como é pra colocar celular Gente, não recomendo colocar o botão mesmo Porque ou você vai ter que deixar O botãozinho aqui pra frente Tá? Porque se você deixar o botãozinho Pra dentro, é perigoso riscar a tela do seu celular Então Ou o botãozinho magnético, né, que fica pra fora Ou o velcro, olha só Eu vou tirar aqui um pedacinho do velcro Dos dois lados Não precisa ser grande, ó Você vai lá, você compra Esse aqui de um metro, dá pra você fazer Vários, é... Trabalhinhos Com esse aqui Tá? Ó O macho E a fêmea O macho Eu vou colar aqui na base E a fêmea eu vou colar na Na tampinha Ó Vou colar assim Minha bolsinha vai ficar fechadinha assim Vamos lá Venho com minha cola aqui no macho Ó Que é o mais Mais crespo, né Eu vou colar com cola quente mesmo Tu cola com cola de sua preferência Ou Costura, tá? Vamos lá Vou pegar aqui Três, seis, nove, dez, onze Porque eu já medi, tá? Vou aqui do onze pra cima Bem no meio, ó Dá uma apertadinha No que você aperta Você abre a bolsinha Que é pra ter certeza de que ela não Colou a parte de dentro, tá? Ó Pega a cola na parte de dentro Então cola E abre Que é pra depois não deixar o trem fechado, né? E a fêmea eu vou colar Na segunda e terceira carreira da volta Que no caso é a terceira e a quarta, né? E tá com bastante cola mesmo Que é pra não Não soltar o negocinho aqui Pra ficar firme Ó Vou pegar aqui certinho A posição Que é pra não deixar torta Ó Ó E não puxa, tá? Deixa secar O macho e a fêmea E agora a gente vai colar Nossa Nossa flor A minha folhinha Eu deixei uma parte pra baixo pequena Outra maiorzinha pra cima Essa maiorzinha vai aqui, ó Tá? Pouquinha, ó Quase que encosta só aqui, ó Vou virar as folhinhas assim Uma pode ficar pra baixo Aí você vai enfeitando aí do seu jeitinho, tá? Vai ficar bem no meio aqui da costura Pode deixar assim tortinha também Gente, enfeita o seu negocinho Do jeitinho Aí do seu jeitinho, tá? Vou pegar aqui Vou colocar até um pedaço É melhor faltar do que passar, né? A cola quente Então eu vou vir até aqui Sei que vai precisar de mais um pouco Depois eu venho e coloco Ó Toma apertadinha Passo aqui o restante Ó Agora eu vou colar a folhinha Pra colar a folhinha Eu passo direto na folha Vamos lá Pronto E aí Aí a pessoa vai e mete o dedo na cola quente Gente, eu dificilmente trabalho com cola quente Minha pistola tá novinha, ó Novinha Tive que lá comprar essa cola pra fazer esse trabalho aqui Porque nem cola eu tinha aqui em casa Porque eu não trabalho com isso aqui Eu colo meus trabalhos todos com o próprio fio de seda, sabe? Mas como é uma peça assim que não vai ter muito atrito, né? Ou vai, porque meu celular vive no chão Mas como tem alcinha, não vai ficar caindo mais, não Agora eu posso comprar uma outra película Vamos colar a flor A minha flor aqui, eu não colei ela toda, tá vendo? Só metade da folhinha, tá vendo? Que ela vai ficar com as pontinhas levantadinhas assim, ó Fica bonitinho Mas se você quiser, você pode colar tudo, tá? E tu mete cola em tudo e vai colando Eu vou colar só o meu olhinho e metade da folha Aí eu vou ver aqui certinho Um ladinho Que eu não sei porquê Mas as minhas tem Parece que tem umas pétalas maiores, outras menores Vou dando ajeitadinha aqui Como eu quero que fique Assim Vou segurar aqui, né? Ó E vou levantar o meu olhinho Ó Pode até deixar assim também, ó A florzinha, ó Vendo? Soltinha as pétalas Aí se for deixar solto Eu recomendo que dê alguns pontinhos Por dentro, né? No meu olhinho Pra não correr o risco de, né? Uma coisa ou outra puxa E acaba soltando E agora eu vou colar, ó Um, dois, três A partir do quarto ponto Eu coloco a cola pra baixo, ó E vou posicionando Ela vai ficar com a pontinha solta Talvez o seu trabalho solte Quando cola com cola quente Porque ou tu economiza muito na cola Ou tu não aperta o bagulho aqui Na peça Ó Aperta ele Vai passar um pouquinho de cola Mas não vai arrancar seu dedo fora, não Não chega nem queimar, não Só fica quentinho, né? Mas não queima Pelo menos aqui Pelo menos aqui a minha não queima Ó Não pode é colocar e não apertar, né? Ai, gente, tá tão bonitinho Que eu acho que eu vou fazer um pingentinho Pra colocar nelas Um chaveirinho Ai, porque, ó Eu tenho 30 anos, mas Não sei Tem uma criança dentro de mim, sabe? Porque, às vezes, ela se manifesta Eu gosto, gente Dessas coisas, assim, muito frufru, sabe? Eu gosto Se for Corzinha, assim, suave Então Deixa eu desligar aqui minha pistola Vê que a cola tá cara Paguei R$1,50 nessa cola aqui Já foi metade já Só de pra colar as duas As duas bolsinhas Gente Tá pronta Tá prontíssima Prontíssima Só esperar secar aqui Ainda tá meio morminho ainda Tá? O segredo é deixar secar Mas tá pronta a nossa bolsinha Só colocar o celularzinho dentro Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Sem soltar O velcro Depois foi muita cola mesmo, sabe? Que é pra ficar bem colado Olha, tá meio mole ainda, ó Então Espera secar a sua peça Deixa eu só ver se não colou nada aqui dentro Espera secar, tá? Agora que já secou Eu não vou mexer Vou esperar secar Pra depois ficar abrindo e fechando Mas olha, gente Espero que vocês tenham gostado Tá? O que vocês acharam? Olha que bonitinho Aqui eu fiz pra colocar o celular, né? Atendendo aí as minhas necessidades De manter o meu celular vivo Olha que graça Eu nem sei qual que eu gostei mais Porque ele destacou muito Esse aqui no lilás, sabe? Lavanda e o lilás E o rosa também tá muito lindo, olha Uma graça, né? Olha Você pode fazer menorzinho Fazer aqui com o aplique com a linha Anne E fazer a bolsa menor Tipo, sei lá, umas 60 correntinhas Eu fiz 80 E fazer bolsinha infantil Espero que vocês tenham gostado Chegou até que ainda não se inscreveu Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Tá? Deixa aí o seu like Seu comentário É isso, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau